Criativo Online na cobertura do São João 2019 de São Miguel das Matas Terceira noite, véspera de São João E o Maílson Magalhães acabou de animar o público Noite chuvosa, mas o importante é que as atrações estão fazendo o seu papel Colocando todo mundo para dançar E Maílson com sua sofrência, com seus hits Abriu a noite desta véspera de São João Maílson, bem-vindo aqui a Criativo Online Meu querido, me fale aí um pouquinho sobre o início da sua carreira Eu sei que já tem alguns anos Mas como foi que você se descobriu na música, Maílson? Olha pra câmera Olha, boa noite a você, a todos, a Criativo Online que está ao vivo aí Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui na minha terra natal São Miguel das Matas Agradecer ao nosso prefeito José Renato também pelo convite Muito obrigado de coração E assim, parceiro, no longo da minha carreira Ao decorrer do tempo Eu atuei numa banda do nome Coração Cigano Desde já fizemos vários shows Gravamos vários CDs também E daí eu segui minha carreira solo Daí a gente desfez da banda Coração Cigano E segui minha carreira solo como Maílson Magalhães E hoje, graças a Deus, a gente por onde passa é sucesso E estamos aí, né? Hoje a gente teve a honra de tocar no São João de São Miguel das Matas São João 2019 de São Miguel das Matas, né? E graças a Deus A chuva, né? Como sempre, é obra de Deus, né? Mas graças a Deus, correu tudo bem E isso que é o importante Lula em paz Um repertório para uma noite como hoje, Maílson Dá trabalho montar esse repertório? Rapaz, com certeza, viu? Com certeza Porque a gente sempre vem vindo aí com várias lutas, né? Ensaios, às vezes alguns dos músicos trabalham, né? Aí é meio complicado Mas a gente dá um jeitinho Encosta um daqui, encosta um dali A gente reconcilia E dá tudo certo, com certeza Como é que você se sente tocando na sua cidade natal? Para mim é uma honra É um prazer muito grande estar aqui Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que me deram, entendeu? Porque os artistas da terra têm que sempre dar oportunidade Não só a mim, como outros e outros que têm, entendeu? Na terra tem que sempre dar oportunidade a essa galera aí Que é filho da terra, então tem que dar oportunidade Eu acho assim, né? Então desde já agradeço a Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas O nosso prefeito Zé Renato A nossa secretária também, Inês Araújo também Muito obrigado pelo convite, viu, Inês? E a toda essa galera organizadora do evento E a Criativa Online, com certeza, transmitindo aí ao vivo E daqui a pouquinho estaremos em laje ainda, né? Daqui a pouquinho fazendo shows lá, juntamente com Ana Catarina Para encerrar, uma música aí que não pode faltar no seu repertório? É, a música de trabalho, na verdade, que não pode faltar no nosso repertório é Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Testa esse amor em mim Isso é Criativa Online E esse é o Maílson Magalhães aqui na Criativa Online No São João 2019 E esse é o Maílson Magalhães aqui na Criativa Online E esse é o Maílson Magalhães aqui na Criativa Online